Não, não, por mais que eu me esforce você não consigo entender No dia era pouco, no outro você se sufoca, confunde minha cabeça Eu acho que sonho demais quando penso em você Mas bem que você poderia bater em minha porta Quem ama cuida do amor Você soube de repente e não liga pra mim E se eu conhecer alguém que me encontre assim Sem ninguém pra me escutar E de repente eu me apaixonar Não quero chorar, não Ninguém quer amor e solidão Não quero sofrer assim Deixa tudo e vem cuidar de mim Eu não quero te controlar, meu amor Mas você podia me dar mais amor Eu não quero sofrer assim Eu não quero sofrer assim De repente não liga pra mim E se eu conhecer alguém que me encontre assim Sem ninguém pra me escutar E de repente eu me apaixonar Não quero chorar, não liga pra mim Não quero chorar, não liga pra mim Vem cuidar de mim Eu não quero te controlar, meu amor Mas você podia me dar mais amor Não quero chorar, não liga pra mim Não quero chorar, não liga pra mim Ninguém quer amor e solidão Não quero sofrer assim Deixa tudo e vem cuidar, não liga pra mim Deixa tudo e vem cuidar de mim Eu não quero te controlar, meu amor Mas você podia me dar mais amor Mais amor Deixa tudo e vem cuidar, meu 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 amor